Bem-vindos a mais uma meditação, pura energia positiva. Cinco minutos, retornando para o aqui e o agora. Para começar, procure um local tranquilo, calmo, livre de interrupções. Você pode deitar ou sentar. Quando estiver pronto, feche seus olhos. Agora, relaxe. Relaxe. Concentre-se apenas neste momento e na sua respiração. Ar que entra, entra, entra. Ar que sai, sai, sai. Para cada inspiração e expiração, se desapegue de todas as preocupações, afazeres. Se desapegue de tudo. Concentre-se apenas neste momento. No aqui, no agora. Na sua respiração. Quando pensamentos invadirem a sua mente, foque mais uma vez apenas na sua respiração. Com todo o amor, carinho e aceitação. Sem nenhum julgamento. Toda vez que você ouvir este sino, retorne a sua atenção, a sua respiração. O sino é para lembrar você, para retornar ao presente momento. Dando a sua total atenção, na sua respiração, do começo ao fim. Tenha a sua atenção completa, ao sino e a sua respiração. Deixe que o sino sirva de um lembrete para você retornar a este momento. O sino é apenas um convite para você entrar. Tire o momento para perceber como você se sente. Eleve essa paz para todo o seu dia. Namastê. Gratidão de todo o meu coração. 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 Gratidão de todo o meu coração.